Guardou. Por favor, meninas, pode vir pra cá, viu? Natasha, todo o seu microfone. Olha a ganhadora de Israel, tá certinho? Chega um pouquinho pra lá. 500 reais. Aí, muito obrigada. Quer mandar, né? Muito obrigada, viu? Pode vir. Muito bem, senhoras e senhores, está aqui conosco aqui ela que sumiu, apareceu, sumiu de novo e apareceu de novo. Dona Natasha. Olá, tudo bem? Muito bem. Feliz? Ótimo. Conte pra gente, pra todos nós, como foi essa procura pela Natasha. Muita gente ligou, mandou mensagem, até pessoas que eu nem conheço. É, e dizia o que pra você? Que tinha prazo, que eu ganhei pra mim procurar vocês. E você não queria ganhar? Queria. Pois bem, está aqui. Muito obrigada. Deus abençoe. Conte pra gente onde foi que a senhorita cadastrou o seu nome nessa promoção. Foi na Pizzaria da Mama. A gente tem a Quinta das Meninas, aí a gente foi participando. Olha aí, rapaz. Quinta das Meninas. O que seria a Quinta das Meninas? Os meninos têm o futebol na quinta, né? Aí a gente sai na... Os meninos seriam os respectivos, os maridos. Aí, na quinta-feira, a gente faz a Quinta das Meninas cada dia em um estabelecimento. Aí, nessa quinta, foi na Pizzaria da Mama. Que legal. E a senhora gastou quanto lá na Mama? Uns R$56,00. Tá vendo? R$56,00 e aí tá levando R$500,00. Bem que você falou. E agora, as amigas já disseram, a próxima conta... É. É? Não, mas vai ter sim. Vai ter? Vai, quinta. Essa é a quinta. Dessa vez, não vai ser só das meninas, né? Vai ser com a turma toda. Não, não vai ser só das meninas. Inclusive, eu e a Mari, vamos lá. Que a gente aceita. Para! A gente aceita o convite, sim, né Mari? Que a gente aceita. Viu? Os agregados também vão participar da quinta. Quinta da família agora. Me perdoa, viu, Natasha? Me desculpa. Não entra aí, não? Calma. A Mari tá convidada. Quinta das Meninas. Muito obrigada. Que fofo, né? Rapaz, jogar bola lá, come fedido, rapaz. Não sabe nem jogar bola. E não vai ter pizza, não vai ter nada lá. Que doido. Deixa eu falar com a Gabi agora. Gabi. Oi. Como é poder oferecer a melhor pizza da cidade e ainda de quebra quinhentinha para os clientes? A gente fica muito feliz em estar aqui presenteando, né? Junto com o Grupo RCN. Porque a gente, além de tentar proporcionar o melhor atendimento, a melhor pizza, além do mais um troquinho aí de 500 reais, que não é pouca coisa, não é mesmo? Pois é. E olha só, hein? Além dos 500 reais que a Natasha tá levando, ela ainda continua no sorteio da bicicleta. Exatamente. Israel ainda continua participando na próxima sexta-feira. Na verdade, na próxima não. Na semana que vem. Temos uma bike elétrica, que é uma bike aí em parceria também com a Gambarato Bike Shopping. Muito bem. E a Natasha ganhou o Quinhentão, mas nem por isso ela deixou de ganhar. Ela continua participando da nossa promoção e quem sabe leva essa bike. Só da bicicleta, porque o Quinhentão já tá no bolso. Exatamente. Gabi, pizzaria da Mama, quantos anos, telefone, endereço, pra quem ainda não conhece? Já que estamos falando em ganhar, nada mais do que vocês também ganharem, né? De segunda até essa quinta-feira, no dia 23, você comprando uma pizza, já que você falou de calabresa. Calabresa, Calabria, Toscana, Catubresa e Sorrento, mais um refrigerante de 2 litros, você ganha uma pizza de brigadeiro pequena, pra todo mundo sair, né? Pai do céu. Além de ter a oportunidade de ganhar 500 reais, você tá ganhando uma pizza de brigadeiro aí, de brinde pra adoçar. Comprou a pizza, já pode fazer o cadastro. Já pode fazer o cadastro no link da RCN. Viu? Ô, pai do céu, desculpa o coração dela, vai. A gente quer saber que horas que a gente pode ir lá na sua casa pra comer essa pizza que tu vai pedir? Ó, a partir das 18 horas, você já pode cobrar ele, viu Mari? Que a gente já tá atendendo pra vocês. É engraçado, né? Porque na quinta das meninas, eu não posso ir, mas lá na minha casa você quer ir? Claro, você vai pedir pizza pra gente. Que graciosa, viu? Gente, promoção só não dá pé quem quer, essa promoção que faz o sucesso. Quando a gente brinca aqui e fala, né, poxa, gastou um pouquinho, passou uma quinta-feira com as amigas, um bate-papo saudável, gastou 56 reais e ó, tá levando 500 reais. Ou seja, gasta um pouquinho, você fica feliz e ainda dobra a felicidade com os 500 reais. Não é mesmo, Natasha? Sim. E gasto com comida não é gasto, é investimento. Ah, não, e com pizza, meu amigo, e com pizza não é nem gasto, não é nem investimento, é você poder deliciar ali um pedacinho do paraíso, porque pizza é tudo de bom. Obrigado, Gabi. Obrigada, Gabi. Deixa eu falar com a dona Natasha novamente. Natasha, muito obrigado por você ter confiado na promoção. Você não quer mandar um beijo agora aqui? Eu quero mandar um beijo. Pode falar um pouquinho mais alto. Pode mandar, isso. E perda. Quero agradecer a todos vocês, a pizzaria da mama, o grupo e um beijo para toda a minha família. Ai, que graça. Beijo para toda a família. Quinta vez já filmando quem é? Minha esposa. Olha aí. Viu o quinto das meninas? O esposo tá aqui, mas é da quinta das meninas, entendeu? Já. Pega 200... Como é o nome do esposo? Flávio. Flávio, já pega a metade e já vão fazer o churra dos meninos? Não, Flávio. Eu acho que não vai ter vez dessa vez. Não vai. Lá na sua casa, Flávio, o CEO também é que manda? Antigamente era diretora-presidente, mas já foi promovida para CEO. Né, dona Fernanda? Agora ela é CEO lá de casa. O CEO falou, a água parou. Grande, Flávio. Um abraço para vocês. Natasha, obrigado novamente. Obrigada a vocês. Faça bom uso dessa grana. Obrigada. Gabi, volte sempre. Obrigada. Natasha, muito obrigada. Da próxima vez a gente marca o horarinho de tarde, que aí a gente traz pizza. Olha! Gabi! 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 Gabi, eu falo para vocês, eu falo, pizzaria da mama. E olha, continua participando, viu? Continua participando. Quantas amigas falavam? Participa. Agora você incentiva as amigas. Agora você incentiva as amigas a acreditar. Isso, isso mesmo. Viu? Muito bem. Pode deixar. Continua aqui com a gente, porque... Ah, a gente vai ficar aqui? É. Vamos ficar aqui, todo mundo já. Tá, então tá bom. A casa é sua. A casa é nossa. Todo mundo. A casa é sua. É sua.